Me que é pessoal, tudo fishneto aqui, falo vosso homeboy, bem vindo a Daniel, mais conhecido por Mr. Bambino Sejam todos bem vindo ao meu canal, olá, se você ainda é novo e não se inscrevam no canal, aproveita já e se inscreve aí Deja um like, porque esse like é muito importante pra mim Hoje eu vou vos mostrar e vou falar de 5 coisas, 5 materiais que nós utilizamos para tomar um simples banho Um dos, nós utilizamos 5 coisas, então fiquem atentos aí ao vídeo Se você ainda é novo e não se inscreveu, aproveita a se inscrever, dê logo já um like Se puder depois do vídeo, comenta e tira a tua curiosidade, eu prometo responder todas as dúvidas nos comentários Pessoal, se não for incômodo, por favor, partilhe pelo menos um vídeo meu Um dos teus contatos no WhatsApp ou nos teus amigos no Facebook, que é pra me ajudar a crescer Então roda a vinheta Então pessoal, acho que você vai se perguntar, nossa no meu país, pra tomar um simples ducho, um banho Só é necessário água e sabão Ou sabonete aqui, mano, esqueci isso Eu vou te mostrar 5 coisas E dentre delas tem 3 coisas que não são normais nos outros países A número 5 é banheira ou bacia Nossa, aqui nem todas as casas tem a possibilidade de ter a casa de banho toda constituída Canalizadas, ok? É necessário nós termos a banheira ou a bacia Eu vou deixar aqui as fotos, vai passar E eu também tenho a minha bacia Ok? É necessário essa bacia, então Toda casa tem uma banheira Dá-me ver? Uma bacia pra poder banhar Então essa é a minha bacia verde, bonitinha, né? Eu tô mostrando aqui pra vocês Todas as casas E se você vier aqui pra Angola Quer tomar um banho Você tem que perguntar Cadê a banheira do banho? Onde é que está a banheira do banho? Vamos te dar a banheira E na maioria das vezes essa banheira não é individual Na maioria das vezes é coletiva Então, pessoal Se você não sabe o que é coletivo Esse não é o meu vídeo, ok? Tá, o número 4 é o sabonete ou sabão Sabão ou sabonete Na ausência do sabão ou do sabonete Algumas pessoas banham até com homo O que é homo? Homo é sabão em pó Em alguns casinhos nós precisamos banhar com tudo aquilo que dá espuma Ok? Mas, tipo, um sabonete Sabão em líquido Sabão em pó Então, só nessas aí duas coisas que eu mostrei Você já tá pensando Oh, meu Deus Que coisa estranha Mas não é não Essas três cois... Três Essas três coisas, pessoal Que eu vou citar agora São coisas que eu acho Que não se utiliza mais em espaço nenhum Somos mais que Angola, pessoal Então, fiquem atentos Na terceira posição Temos Val de self Esquece Na terceira posição nós temos A escova Essa escova já tá velha Significa dizer que nós utilizamos Toda hora no banho Então, os materiais que eu vou mostrar aqui, pessoal Em outras casas Eu vou mostrar aqui, pessoal Em outras casas São Materias coletivo Essas escovas nós utilizamos pra lavar Mas cada um tem A sua escova individual Que é pra tomar banho Terceira posição Então, temos a escova, ok? Pra poder tomar banho E ser duro demais Já tá já começar A ver que é tudo estranho, né? Agora ficamos com duas posições Na segunda posição Então, pessoal Nós temos a red Red mesmo Red Mas isso é rede de pesca? Não, não Não é rede de pesca, não Não sei se é Acho que é Se for de pesca Então, nós somos um animal aquático Então, nós temos a rede na segunda posição A rede tá um pouquinho Olhando Porque eu vou aí primeiro Antes de poder gravar esse vídeo, né? Essa é minha rede, pessoal Na minha casa Todos têm a rede dele Cada um tem a rede dele Mas há quem usa Uma rede Pra todos de casa Que é muito normal Isso Então, na segunda posição Nós temos a rede Na ausência da rede, né? Algumas pessoas usam Alguns cestos de cebola Algumas Não são propriamente cestos plásticos São Não sei como é que eu vou chamar aquilo Mas tem que achar E aí vem a primeira posição Pra poder ter suprimento Imagina Se A partir da terceira posição As coisas começaram a ficar Boa estranhas Na terceira Eu mostrei a escova Na segunda posição Mostrei a rede de banho E o que é que vocês viram na primeira? Na primeira posição Nós temos Pedra É sério Meu Deus do céu É sério Pedra Nós usamos pedra também É um dos materiais de higiene Para Não quero dizer Que você vai pegar pedra E fregar Todo o corpo Não, não A pedra serve simplesmente Que é para fregar O Fregar muito bem Pessoal Essas são as 5 Coisas Ou 5 materiais Ou 5 instrumentos Que nós aqui Agora utilizamos Que é para tomar Um simples luxo Pessoal Pessoal Se você gostou do vídeo Dê logo um like Se não se inscreveu Ainda se inscreva Aí a tempo E por favor Partilha pelo menos Com uma pessoa No teu contato Do Whatsapp E partilha no Facebook Eu sou bem-vindo A Daniela Que é a Inista Bandino Ei Fui É nóis Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto